Bom dia, a paz do Senhor! Este é o programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim 503, no Macuque, em Santos. Eu sou Rita de Cássia e nós estamos sobre a direção do pastor Nathanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos começar a estudar o tema O Sermão do Monte, O Caráter do Reino de Deus. O texto encontra-se em Mateus capítulo 5, dos versículos 1 a 12. Mateus capítulo 5, dos versículos 1 a 12. Por que estudar o Sermão do Monte? Hoje, nele faremos um estudo a respeito dos valores eternos do Reino de Deus. Tais valores são inegociáveis para os que se denominam cristãos, isto é, seguidores do Senhor Jesus. Os valores do Reino de Deus expressos no Sermão do Monte fazem oposição aos valores deste mundo. Eles formam o caráter do cristão e, por isso, o seguidor de Jesus apresenta um comportamento diferente dos que não conhecem a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha nos dar o privilégio de aprender e a viver os valores eternos do Rei e que, em Cristo, possamos refletir o caráter de Cristo em nossas vidas, em nossa maneira de viver. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por este dia. Que o Senhor venha nos abençoar grandemente, abençoando a Igreja Evangelica da Paz, os seus líderes, os colaboradores, a todos, o Pai, que estão escutando esta live, estão vendo. Que o Senhor possa abençoá-los em suas famílias, em seus lares. Que o Senhor possa fazer com que venhamos a aprender mais de Ti para chegarmos à estatura de Cristo. Que possamos aprender o caráter do Reino de Deus e aplicá-los na nossa vida prática diária. Contamos com a ajuda do Espírito Santo, contamos com a Tua ajuda, Senhor Jesus, e com a ajuda do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. É esta a minha oração, em o nome de Jesus. Amém. Vamos ler Mateus capítulo 5, dos versículos 1 a 12. São as Beatitudes. Diz assim a Sagrada Escritura. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Jesus, venda a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Doze, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o sermão do monte, ou sermão da montanha, ele é considerado a alma do evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática, e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Veremos que o sermão do monte, traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus. E no outro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o sermão do monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Por que sermão do monte? Qual a estrutura do sermão do monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os dois primeiros versículos, anuncia o título do sermão do monte. De acordo com Mateus 8, 1, 5 e Lucas 7, 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado a 6,5 km ao oeste do Mar da Galileia, e a 13 km ao sudeste de Cafarnaum. No sermão do monte, o nosso Senhor Jesus se assentou e ensinou os seus discípulos. Os cinco grandes discursos do sermão do monte são, primeiro, as bem-aventuranças de Mateus 5, dos versículos 3 a 12. Segundo pilar, sal e luz. Terceiro pilar, Jesus é o cumprimento da lei. Quarto pilar, os atos de justiça. E quinto pilar, são as declarações de sabedoria. Como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o sermão do monte deve ser compreendido e valorizado. A partir da autoridade messiânica de Jesus, para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. A quem se destina o sermão do monte? Os ensinos do sermão do monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo, que revelam a verdadeira característica do seu reino. A princípio, podemos dizer que o sermão do monte foi direcionado aos discípulos, mas também a boa parte da multidão que ouvia a Jesus. Portanto, o sermão do monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. O sermão do monte está estruturado em cinco grandes discursos proferidos por Jesus, e tem como público o alvo, todo crente que nasceu de novo. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makariore, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sobre o seu domínio e soberania, e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no sermão do monte. Assim, nas palavras de nosso Senhor, as bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente a Deus, que, em qualquer circunstância, persevera no caminho, e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. O reino de Deus e o seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, o reinado, o governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos quatro conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. Primeiro conceito, o reino no coração. Um sentido que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Outro ponto, a chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. Reconhece e obedece ao grande rei. Outra expressão, igreja, a expressão do reino de Deus. Constituída de pessoas, com o coração regenerado e transformado, e que por isso reconhecem Deus como o soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e, posteriormente, haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão do Monte, que é do Mateus 5, de 1 a 12, que lemos, destaca oito qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Primeiro, quebrantamento. Segundo, o choro. Terceiro, a mansidão. Quarto, a retidão, que é a justiça. Quinto, a misericórdia. Sexto, a pureza. Sétimo, a pacificação. E oitavo, a perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reino divino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Então, cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. A expressão bem-aventurado oferece a chave para a verdadeira felicidade oferecida pelo mestre. A palavra no original grego significa benção divina em contraste com a felicidade humana. Esta bem-aventurança descreve o estado de vidas em retidão, aqueles humildes, mansos, misericordiosos, puros de coração e pacíficos. Jesus ensina a não depender a felicidade por ele oferecida do que temos ou fazemos, mas do que somos, e não pode ser importada, mas precisa nascer da alma. O mundo tem o seu próprio conceito de bem-aventurança, onde feliz é o homem forte, rico, popular e satisfeito consigo mesmo. Quando Jesus anunciou o seu segredo, aquelas palavras soaram de forma estranha a muitas pessoas, pois descreviam um modo de viver que lhes parecia impraticável. Então, só nosso Senhor Jesus pode dar a felicidade, a verdadeira felicidade, a bem-aventurança que nós vemos. Somos bem-aventurados. Beatitude na vida dos salvos. Salvem Cristo, o seguidor de Jesus, vive a beatitude. Isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. Estado de felicidade e serenidade. Do sermão do monte de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. Lemos isso em Mateus 5, de 1 a 12. E a prova de que o cristão é bem-aventurado? O cristão que pratica as oito beatitudes do sermão do monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Assim, no sermão do monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja, dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que mal diz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Então, o sermão do monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Como cristãos, temos de entregar a mente de forma que Jesus se torne o dono do modo como pensamos. Mas entregar a mente não significa que paramos de pensar, nada disso. Os cristãos podem e devem estar entre as pessoas mais lógicas, racionais e intelectualmente curiosas do mundo. Lembre de que Deus criou a mente e Ele espera que a usemos no máximo das nossas habilidades. Entregar a mente para Cristo significa escolher Jesus como o mentor ou mestre. Significa confiar na sua sabedoria como guia para a vida. Significa confiar que o modo como Ele entende e torna entendível o mundo é verdade, preciso e suficiente. Se você escolhe crer no que Jesus crê, ordenar a vida de acordo com os princípios que Ele ensina e oferecer a vida a serviço dEle, você está entregando a mente a Cristo. O sermão do monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser discípulo de Jesus, precisa praticá-lo. Quem é o discípulo de Jesus, aquele que se nega todos os dias, toma a sua cruz e segue Jesus por amor, reconhecendo o sacrifício que Ele fez na cruz do calvário, libertando-o dos seus pecados, do seu eu carnal e trazendo nova vida e vida com abundância. E essas beatitudes são para aqueles que nasceram de novo, que nasceram do Senhor Jesus Cristo, porque reconheceram que Jesus veio em terra como homem, morreu e ressuscitou, está vivo e voltará a buscar a sua igreja. Amém? Concluindo, o sermão do monte é a base ética do reino de Deus. Nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus. Bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do sermão do monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós, não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Que Deus possa, em nome de Jesus, te ajudar a você se encontrar nessas beatitudes para que você venha entrar no reino de Deus. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada pela tua palavra, pelo teu ensino e que agora nós venhamos a praticar, ó Deus, todas essas oito qualidades que formam o caráter do reino de Deus. O quebrantamento, o choro, a mansidão, a retidão, que é a justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação e a perseguição por causa dos valores do reino. Senhor, e além de tudo, que nós venhamos a amar o próximo, porque este é um dos pilares também do sermão do monte. Nós oramos, ó Deus, contando com a tua ajuda e cremos que poderemos ser melhores amanhã do que hoje seremos, porque eu creio que o Senhor se importa conosco, o Senhor deseja que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.